Bom seguinte então rapaziada, estamos aqui de volta com mais um vídeo hoje pra vocês Trazendo aí as nossas recompensas do Foot Champions Já abrimos aí, vamos abrir hoje algumas contas aí Pra ver se a gente consegue tirar algumas coisas boas dos PlayerPeaks Não esqueçam de deixar o like aqui no nosso canal Também se inscrever aqui no nosso canal pra não perder mais os nossos vídeos E agora mano, eu cansei de ter o meu cabelo bosta E agora a gente vai começar a usar boné aqui na live Na live e nos vídeos, foda-se E vem, quem vier ficar comentando aí Ai não sei o que, bonézinho rosa, não sei o que mano Boné não define sexualidade de ninguém, beleza? A cor rosa não define sexualidade Então vamos lá Vamos resgatar aqui as nossas recompensas do Foot Champions A gente ficou aí, ouro 2, né? 17 barra 9 a gente finalizou, né? Eu nem quis jogar os últimos jogos porque não tinha chance mais de ouro 1, né? Teve esse babaca que ficou enchendo o saco aí Me atrapalhou, né? No meio da gameplay, né? Fiquei puto Mas enfim Tá aí A gente sempre pega essa bosta de ouro 2 Tá ótimo 1 de 4 jogadores do Foot Champions Você sabe que ouro 2 pode ser que venha alguma coisa boa Então vamos lá Brilha, Jesus Brilha, 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 Jesus Pro Brit Isso, cara É um bom zagueiro É um bom zagueiro E aí, mano Vi seu vídeo sobre aquele babaca Então, denunciei ele Junto com os outros 10 amigos Sei que a comunidade do FIFA em geral é tóxica pra caralho Mas tenho os bons e certeza que estão ao seu lado Teu trabalho é foda, mano Força pra continuar e logo ele te vem Apesar de ser colorado, tem gente boa Tamo junto, é os guris É os guris É o perfil dele aqui Mas em PPR Ficou a foto do Jerovão e do... Quem é que tá ali junto? Ah, não O Kahneman O Kahneman e mais um curto, cara Ah, o Kahneman e o Lua com a Taça da Libertadores É nóis, mano Pela moral, hein Mas em BBR E é isso, cara E é isso aí, rapaziada E é isso aí, rapaziada Ela manda goleiro Ela manda goleiro, Brasil Goleiro, Brasil Goleiro Goleiro eu não gosto de goleiro Eu já tenho goleiro Fazer o que, né, mano? Fazer o que? É garantia de goleiro, cara Essa porra aqui, mano Fazer o que? Vamos lá Vamos pegar o famoso Oblac Tá, é Oblac Eu sei que é Oblac, né, mano? Os caras não falam Oblac, às vezes Vamos lá Então tá, mano Olha aí, ó Que merda, hein, velho Ficar o 2 17 retorts pra pegar essas duas Não tem mais o que falar desse game, rapaziada Não tem mais o que falar Eu estava esperando pelo menos um salazinho, cara Pelo menos um salazinho 54 pontos, eu acho Pacote de jogadores raros Vamos lá 12 rarinhos O Alcaut já no primeiro Só que esse aí negociava, né? Europa League de novo, hein? Da França Lacazete Vem Chelsea Quem? Giru Giru 84 Tá, esses aqui Tudo Ó, vem dois da Europa League, cara Tirei o Tzigan Kov também Tá, deixa eu só abrir todas as recompensas aqui Eu já vejo as mensagens, rapaziada Cotinho de jogadores raros É, pode ser um Dumfries, né? Se ele tiver coins Wallcourt de novo? Que isso aí Chuva de Wallcourts No nosso vídeo em Croata Atacando Ih, tirei o Mandzukit também Não, não é Rebite Rebite, mano Tá bom, cara 88 de overall, cara Essa carta aqui é top, mano Essa carta aqui é sensacional, rapaziada Olha aí 87 de fôlego 88 de força Pô, cagou o fino, hein? Ronaldinho Baby E Griezmann Footbirth Qual é o overall desse Griezmann aí? É o 92, 93 Se for 93, tá bom Mais um Wallcourt? Meu Deus É só o Wallcourt dessa conta minha? Caralho Inglês, atacante Do Watford É aquele bosta lá Vamos pro Mega Pacote agora Mais um Wallcourt, mano Tá brilhando um Wallcourt em todos os packs, cara Agora é caminho da Europa League Meu Deus, cara Meu Deus Apareceu a bandeira da Argentina Eu jurei que ia ser o Messi, cara Eu jurei que ia ser PD Imagina se vinha aquele Messi 95, mano Caralho Será que negociava isso aqui, mano? Nossa, tinha que ser negociável, né? Pra ajudar a nós Ajudar nas põezinhas Nossa, mano Não é Ouro 1, dessa vez o Henrique aqui Ouro 1 O Henrique pega Elite, mano Pega Elite Consegue pegar Elite Só que as coisas ficou com ouro 1 Mas ouro 1 tá sensacional, né? Para o menino Henrique Vamos ver O que que aí é E traz Nossa, mano Sirigu Ai, isso é louco, cara Mas é bem fácil Vamos lá Segundo player pick Para o Henrique Olha aí, Henrique Chegou para você O brabo Pelo menos alguma coisa boa, velho Ó Tu prefere o quê? Lala94 Pra tua latera Pra resolver o bagulho Olha aí, mano Lala tá ótimo, mano Ah, tu é do PS4 Então fodeu, mano Ó Tem um Lala94 99 de cruzamento Fôlego 95 Força 89 Mano Tá muito top, mano Tu quer quem? Lala ou Savonier? Vamos pegar o Lala aqui 94 Top demais Vamos ver Se vai encaixar no time do Henrique Aqui, cara Vamos ver Vamos ver Tem mais os packs ainda Vamos ver Ah, só que aí tu vai ter que fazer umas mudanças aqui, né Pô, o cara derrubou a conta Aí tu teria que fazer umas mudanças aqui, eu acho É, pra botar o Lala Tu ia ter que, sei lá, velho Tu ia ter que... Ah, não, tu pode fazer isso aqui, velho, ó Tu pega esse... Tiago Mendes aqui, ó Tu mete ele de MC aqui, ó Aí dá um linkzinho aqui, ó Só que o Firmino ia ficar com... Sete de químicas, pá Deve ter que botar ali de atacante, ó É, mas daí tu dá um jeito aí Ou... Aqui daí tem... Ah, não, não dá pra inverter É, mas um jeito aí tu vai ter que dar pra botar esse Lala titular Que é melhor que o do Herc, esse par, né É, na próxima vez aí, Gui Tenta pegar um ouro 3 aí Pra gente abrir aqui em live Informe, lateral esquerdo Olha aí! Alixandro, viado Você é louco! 88, mano De overall Tá bom, cara Gostei, mano Já vejo lá, Machini Gostei, mano Negociável Tá bom Tá ótimo Henrique Quem mais? Miller, junta Aproveita aqui, ó, mano Tá caro 95, 80k 83 Nossa, mano Pensei que tava mais carinho, hein 79 só E assim ficou o nosso time, rapaziada 347k a gente tem pra investir aí Não sei se eu faço o DBA do Bale Ou do, sei lá Do Lozano Quero que vocês deixem nos comentários aí O que fazer, mano Será que eu faço o Eusébio? Então é muito importante você deixar nos comentários desse vídeo aqui Se a gente faz aí Guarda essas coisas pra fazer o Eusébio Ou fazer aqui o Bale, né Acho que o Bale tem até poucos dias aí Pra terminar Ou o Bale Ou o Robin aqui Então quero que vocês comentem aí no vídeo Ajudem, comentem Que eu sempre leio os comentários de vocês todos aí no YouTube E não esquece de deixar muito joinha nesse vídeo aí Pro nosso vídeo ser recomendado Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Forte abraço pra vocês Tamo junto É nóis